Olá, você está aqui na nossa aula sobre vitaminas hidrossolúveis e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia. Quando a gente fala de vitaminas, você faz logo uma correlação com a questão de alimentação, porque a gente desde pequena é orientado, olha, é importante se alimentar bem, para pegar os nutrientes, as vitaminas, os minerais, e é isso mesmo. E quando a gente fala de vitaminas, estamos falando de substâncias, então, substâncias químicas que a gente precisa em pequenas quantidades no nosso corpo, e que algumas poucas a gente até produz, mas a maioria a gente vai obter através da alimentação. E dividimos então as vitaminas entre vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis, que você vai procurar aqui uma aula só sobre isso. Mas falando das vitaminas hidrossolúveis, quais as características delas? Estou falando de uma vitamina, como o nome diz aqui, hidro, água, ela é solúvel em água. Então, por ela ser solúvel em água, ela se dissolver em água, a absorção dela é mais fácil. Então, solúvel em água, fácil a absorção no intestino, então a gente consegue capturar no nosso intestino, que é o local de absorção, e espalhar então pelo nosso sangue essas vitaminas para os locais-alvo, onde elas precisam atuar, regular, melhorando o funcionamento, ativando algumas coisas. Só que tem um detalhe, ela é de fácil absorção? É, mas ela acaba sendo também de fácil excreção pela urina. A gente não armazena. E qual o problema de não armazenar? Se você não armazena, você tem que estar sempre obtendo, sempre se alimentando, repondo essas vitaminas. E quais são as vitaminas hidrossolúveis? São as vitaminas chamado complexo B e a vitamina C. Então, aí, no nosso alfabeto, né, B e C. Só que B, não tem só uma B. Repare que eu tenho oito, por isso que a gente chama de complexo B. E a vitamina C, eu acho que é uma das vitaminas mais famosas que existe. Como o nosso tempo é curto, a gente vai atuar, então, destacando algumas das principais do grupo da B, do complexo B, e falando da vitamina C. Vamos lá? Começando, então, com a B1. O que a B1 é importante? O nome dela é tiamina, mas normalmente nós chamamos, de fato, as vitaminas pelos códigos. Então, a gente fala, realmente, B1. Mas a tiamina, ela é importante pela sua atividade na nossa questão muscular. Imagina, ela regula a questão de tonos muscular. Então, todo o teu sistema muscular esquelético é ligado aos ossos. Essa tonicidade, essa contração básica é importante para a postura. Essa regulação, a B1, ela atua aí. Então, ela atua na questão de tono muscular relacionada ao sistema nervoso também. E uma coisa muito importante, ela vai atuar no esquema, na cascata de regulação da respiração celular. Repare que não é só ela, né? A B2 também, a B3 e a B5. E respiração celular é o processo de produção de energia pelas nossas mitocôndrias. Então, preciso disso funcionando absolutamente redondo? Total, total. E listo aqui para você algumas possibilidades. Onde é que eu consigo a vitamina B1? Então, eu tenho tanto nas carnes, eu tenho aí no ovo, em pães, em nozes. Eu vou obter essa vitamina. Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade. E você vai reparar ao longo das nossas aulas sobre vitaminas, que uma alimentação variada vai te garantir boa parte delas. Então, é importante isso. Ai, olha, eu sou muito seletivo, eu só como isso e nada mais. Tem chance de você ter uma avitaminose. Ou seja, uma doença, um problema pela falta de vitamina. Ou uma hipovitaminose. Hipo, pouca. Pouca vitamina, algumas coisas começam a não funcionar muito bem. E no caso de uma avitaminose, de uma coisa severa, tiamina está assim, não tem disponível nesse corpo. Que sintomas, que quadro essa pessoa se situa? A doença é a beriberi. Em alguns locais você vai ver como beriberi. Reparou que ela é muito ligada à respiração celular e à questão muscular? Uma pessoa com beriberi, ela começa a ter uma fraqueza muscular muito intensa. Então, que compromete perda de massa muscular. Muitas vezes a pessoa fica muito magrinha, muito fraquinha. Falha na respiração. Seu coração muitas vezes tem um aumento de tamanho não funcionando tão bem. Um quadro muito perigoso, que inclusive pode levar à morte. Posso tomar uma série de medidas alimentares para isso e tratamento? Sim. Mas repare. A gente de falta de uma vitamina pode ser tão grave. Sim. Pode ser muito grave. A gente vai então para a vitamina B9. A B9 é uma das poucas que a gente conhece ela mais pelo nome do que pelo código. Ácido fólico. Toda mulher que já engravidou, que quer engravidar, já ouviu falar do ácido fólico. Porque sempre ele é passado para que essa gestante ou essa tentante use. Pois ele é muito importante na formação desse embrião. Especialmente do sistema nervoso. Então repare. O ácido fólico para síntese de DNA. Então essa multiplicação celular, eu preciso de síntese de DNA. Para a questão da formação do sistema nervoso, muito importante. Uma falha severa pode levar a falhas graves na formação desse embrião. Que pode até levar a culminar no aborto espontâneo. Então por isso essa relação de grávidas com ácido fólico. E ele é famoso também, que eu não sei se você já reparou. Mas muitos pacotes de farinha de trigo. Está lá. Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Eu acredito que a maioria, até por uma questão de regulamentação. Que é uma forma de você comendo qualquer coisa que contenha farinha de trigo, um pão, um bolo. Você obtém aquilo ali. Onde mais? Repare aqui uns exemplos como o brócolis, o cogumelo, a cebola, os pães, como eu já falei. Vegetais folhosos, ali da salada é muito comum. Fígado, o fígado tem aquele time, né? Os que amam o fígado, os que odeiam o fígado. Mas olha, o fígado tem muitas vitaminas e minerais. Então se você é do time fígado, como eu, com certeza a gente está bem aí na reposição das vitaminas. Então vitamina B9, ácido fólico. Você vai ouvir ela mais como ácido fólico. Continuando no time B, a gente tem então a B3, que é a linha Sina. A gente chama mais de B3 mesmo. A B3, ela é super importante no controle do colesterol. Precisamos de colesterol? Sim, o colesterol ele vai ser precursor de hormônios sexuais, hormônios esteroides. Porém, isso precisa estar controlado. E a B3, ela atua nesse controle, no bom funcionamento também do nosso fígado, da saúde da pele. E no caso de uma avitaminose, ou seja, a B3 está realmente zerada. Essa pessoa, ela está tendo uma alimentação muito restrita. Aqui eu coloquei alguns exemplos onde a gente pode obter essa B3, mas é sempre muito amplo, tá gente? Como ervilha, o ovo, uma coisa bem corriqueira, um cogumelo, um bacon, uma carne. Mas não tem, a pessoa não está tendo acesso. Quais os sintomas que ela pode ter? Ela pode ter a avitaminose, chamada de pelagra. Onde a pessoa, ela pode ter uma série de distúrbios intestinais que vão envolver diarreia, o que leva a uma fraqueza. A pele dessa pessoa, ela tende a ficar muito sensível ao sol, avermelhada. São sintomas muito intensos de dermatite. Então, que tanto altera a parte digestiva, a parte de pele. E, claro, consequentemente, vai afetar uma série de funções. Afinal, envolve uma má absorção e uma fraqueza orgânica de um modo geral. Então, é uma doença grave que, claro, pode ser tratada. Mas que, com uma alimentação diversificada, ela chega, então, a um bom tratamento. É importante a gente ressaltar que muitas dessas vitaminoses, elas não são comuns. E elas podem ocorrer especificamente em locais onde há a questão da fome e ela é muito precisa. Então, um alerta para a gente, né? A presença, um indicador de gravidade pode ser justamente a presença de avitaminose em alguns lugares. Indica que está havendo ali uma condição severa em relação à questão alimentar, né? E a gente chega, então, na B12. A B12 é famosa, por quê? A cobalamina, a gente geralmente chama só de B12, ela é muito importante na produção de hemoglobina. Então, por que ela é famosa? A hemoglobina é aquele pigmento que vai permitir aí, né? Uma estrutura proteica, o transporte de oxigênio nas nossas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Então, a falta dessa B12, ela leva a um tipo de anemia, que é a anemia perniciosa. Então, a anemia perniciosa, ela pode ocorrer tanto pela dificuldade da absorção dessa B12 no intestino e assim a pessoa, então, não tem um bom funcionamento das suas hemoglobinas, levando, então, a uma má distribuição de oxigênio nesse corpo. E repare que, além da produção de hemoglobina, que é aí uma coisa muito importante, também na questão de síntese de nucleotídeos. Nós temos nosso material genético, DNA, RNA. E na estrutura dele, eles têm ali os nucleotídeos. E na síntese deles, tem aí também a ação da vitamina B12. Importante? Pra caramba! Passando, então, pelo complexo B, a gente fecha, então, falando dela. A famosíssima vitamina C. Quem nunca ouviu falar da vitamina C? Ácido ascórbico. Muitas vezes ingerido em cápsulas e tal, mas a possibilidade de, em bons alimentos, você obtê-la é tão ampla. A fama maior é relacionada com laranja, né? Laranja, limão. Agora, a gente tem uma gama imensa de frutas ricas em vitamina C. É o kiwi? É a manga, o morango, a maçã, brócolis também. Então, você vê que a possibilidade é bem ampla. E a vitamina C, a fama maior, ela é relacionada à questão da imunidade, né? Ah, olha, toma vitamina C pra você não ficar gripado e tal. Ela vai tratar uma gripe? Não! Ela vai ajudar o teu sistema imunológico a lidar com aquela situação. Então, a vitamina C, o ácido ascórbico, ele vai, então, atuar com essa função antioxidante, a gente colocou aqui mais embaixo, né? E essa função antioxidante, ela ajuda na nossa imunidade. Uma importância muito grande está na questão de produção de colágeno. Colágeno é uma proteína, está aí na nossa pele, nos nossos ossos. Já ficando mais velho, a gente vai perdendo um pouco desse colágeno. E pra que haja produção desse colágeno, eu preciso de vitamina C. Então, tem essa correlação. Uma outra coisa bacana é a absorção de ferro. A gente tem esse mineral, que é o ferro essencial, que faz parte da estrutura da nossa hemoglobina. Então, pra ter aí um bom transporte de oxigênio, eu preciso de ferro. Porém, quando você se alimenta ali de ferro, pra que role uma melhor absorção, é importante, então, que você tenha uma ingestão de vitamina C. Não é à toa que rola várias combinações ali de alimentos. Ah, uma carninha com um suquinho, né? Uma feijoada com a laranja. Vai sim potencializar a absorção, então, desse ferro. A vitamina C realmente tem esse papel. Mas e numa condição em que a pessoa, ela não tem acesso? Escorbuto é a vitaminose. E o escorbuto, ele foi descoberto, onde tem, assim, os primeiros registros, foi na época das grandes navegações. Onde, por muitos meses, aqueles marinhos estavam ali, as frutas não se mantinham, né? Não tinha geladeira. E percebia-se uma fraqueza muito grande, uma perda de dentes, muitos dentes moles apodrecendo, uma fraqueza muscular muito grande. Devia, justamente, a falta de vitamina C. caracterizada, então, a vitaminosa chamada escorbuto. Então, a gente deu uma caminhada pelas vitaminas hidrossolúveis. Vimos a diversidade de alimentos que a gente pode comer para estar aí bem alimentado e bem nutrido de vitaminas. E fechamos, então, a nossa aula. Não deixe de fotografar, registrar, anotar, estudar. E até a próxima. Tchauzinho! Tchauzinho!